Bom dia, bom dia, elefante sem rabo. Bom programa pra você, pra nós todos aí, os ouvintes. E assim, aquelas moças lá que falou que você ajuda ela em frente aos salgados, ela tá trabalhando, que você dá essa força aí. E ainda bem que você tá de longe, né? Porque se estivesse de perto, você ia comer todos os salgados e ia falhar as moças. Mamute. Ninguém me respeita, né?